Como selecionar os melhores produtos para vender como afiliado. Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Gabi Carneiro e nesse vídeo vou compartilhar com vocês um guia completo sobre como eu seleciono os melhores produtos para vender como afiliado. Se você está buscando aumentar seus ganhos no marketing de afiliados e obter resultados duradouros, este vídeo é pra você. Nessa primeira parte, vamos falar sobre nicho de mercado. Se você é um afiliado que faz tráfego orgânico, precisa identificar qual nicho de mercado mais adequado para você. É fundamental para os afiliados que utilizam tráfego orgânico em suas redes sociais que saibam escolher produtos relacionados à sua área para criar conteúdo relevante, chamar a atenção do seu público e fazer ofertas para as pessoas certas, aumentando suas chances de sucesso e conversão. Ressaltando que para esse tipo de afiliado, é muito importante identificar qual nicho de mercado é mais adequado para o seu conteúdo, pois quem vende é a sua autoridade. Se você é uma pessoa que toca violão, cria conteúdo relacionado à música, o nicho deve ser voltado para esse nicho musical, pois você é um especialista nessa área e pode direcionar seu conteúdo e ofertas de forma mais precisa. Mas, se você utiliza o tráfego pago, não precisa se preocupar com o nicho, pois você não vai precisar criar conteúdo e nem convencer as pessoas de suas expertise. Agora que você já sabe que os afiliados que fazem tráfego orgânico precisam escolher o nicho de mercado, enquanto os afiliados que utilizam o tráfego pago não precisam, eu vou abordar como você deve escolher o melhor produto e como avaliar a sua qualidade. Primeiro, escolha uma plataforma de afiliados de sua preferência. Aqui no Brasil, existem várias que proporcionam uma variedade de produtos, tanto físicos quanto digitais. A intenção desse vídeo não é sugerir plataformas de afiliados para vocês. Sintam-se à vontade de aplicar tudo o que eu vou falar aqui em qualquer uma plataforma. Vou usar a Hotmart. E caso você seja novo por aqui e não tenha cadastro na Hotmart, fique tranquilo ou tranquila. Eu vou te ajudar a fazer o seu cadastro de maneira correta e sem dores de cabeça. Eu tenho um vídeo aqui no canal que ensina todo o passo a passo de como você realizar o cadastro e a configuração. Basta você conferir logo depois desse vídeo e fazer o seu cadastro na Hotmart com segurança. Vamos em mercado de afiliação. Aqui é onde você vai encontrar os produtos relacionados ao seu nicho. Escolha entre as opções e selecione o nicho desejado. Verifique a credibilidade do produto. Veja as avaliações, leia os comentários, observe as datas. Isso te ajuda a identificar os produtos com maior potencial de conversão. Esse produto teve uma avaliação ontem. Eu estou gravando esse vídeo no dia 15 de junho. E ontem ele teve uma avaliação no dia 14 de junho. Novamente ele teve outra avaliação no dia 12 de junho. Logo eu percebo que esse é um produto com muito potencial de vendas. Observe também a temperatura do produto. Ela é um termômetro que identifica o quanto esse produto está sendo procurado. Quanto maior a temperatura, mais o produto está sendo vendido. Para você que faz tráfego orgânico, esses produtos mais quentes são melhores para o seu negócio, pois a página de vendas já está validada. E é um produto com mais credibilidade para você anunciar, pois ele está sendo mais procurado. Mas, se você faz tráfego pago, esses produtos mais quentes costumam ser mais concorridos. Ou seja, tem muitas pessoas anunciando. E os cliques costumam ser mais caros. Portanto, utilize sempre uma estratégia adequada para esse tipo de produto. Para que você possa escapar da concorrência, utilize filtros diversos. Isso ajuda a inteligência da plataforma a buscar produtos diferentes destes que aparecem frequentemente para todo mundo. Outra dica é buscar a partir da sexta página. Agora nós vamos falar sobre as comissões e as condições do afiliado. Existem diferentes tipos de comissão oferecidos pelos programas de afiliado. Com um percentual em cima do valor da venda ou essas comissões por recorrência, ou seja, por assinatura. Sempre confira o valor do produto no check-out. Esse produto está marcando um preço de R$69,00 para o consumidor. Mas, quando nós chegamos na página de vendas, está marcando R$47,00. Logo, a sua comissão não será R$49,34, tá? Será proporcional ao valor de R$47,00. Mas eu recomendo que você vá até o check-out, clicando no botão de compra, para que você tenha certeza do valor que será pago pelo seu cliente. Regras de afiliação. Todos os produtos têm regras. Elas ficam à disposição do afiliado. Leia, pois elas podem variar. Cada produto tem a sua regra. E eu nem preciso falar que você é obrigado a respeitar todas as regras. Página de vendas. É a parte principal na escolha de produtos. Quando você for escolher um produto na Hotmart ou em qualquer outra plataforma, se o produto não tiver uma boa página de vendas, não anuncie. É a página de vendas quem vende o seu produto. É quem fornece todas as informações para o seu cliente. Para a página de vendas ser considerada boa, precisa ter um vídeo de vendas, um botão de compra acessível e bem chamativo, mostrar as avaliações, os depoimentos dos compradores, as informações sobre o produto, bônus e garantia. Além de todas as informações que eu falei, a página precisa ter um layout bem agradável. E agora, a melhor parte. Eu, como uma afiliada experiente, tenho uma mentoria personalizada para ajudar você a alcançar resultados extraordinários na internet. Minha mentoria oferece orientação estratégica, análise de campanha, além de suporte individual. Eu estou com oferta limitada e disponível apenas para afiliados comprometidos com o resultado. Para saber mais sobre essa oportunidade especial, entre em contato comigo através do link do meu WhatsApp, que está disponível embaixo aqui na descrição desse vídeo. Então, pessoal, não perca a oportunidade de aprender como selecionar os melhores produtos para vender como afiliado. Eu tenho certeza que vocês, aprendendo como selecionar os melhores produtos, estarão um passo à frente na jornada do marketing de afiliados. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos afiliados. Fiquem ligados para mais conteúdos incríveis aqui no canal. Um grande abraço, tamo junto e até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho